O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015, termina nesta sexta-feira. Estão isentos da taxa de inscrição os alunos que concluírem o ensino médio em escolas públicas em 2015 e as pessoas que se declararem carentes. Para os demais o valor é de R$ 63,00 e a taxa de inscrição deve ser paga até 10 de junho. A nota do Enem serve de critério de acesso ao ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em 115 instituições públicas de ensino superior e também para o ProUni, o programa Universidade para Todos. A participação no Enem serve ainda para receber o benefício do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Até esta terça-feira, cerca de 4.650.000 pessoas se inscreveram no Exame. Para fazer a inscrição, basta acessar diretamente o site do Enem. De Brasília, Daniela Almeida.